E pela primeira vez o atacarejo é um tipo de loja mais frequentada por brasileiros. O segmento era o terceiro, mas em 2018 isso mudou e o cenário agora é bem diferente. Os consumidores querem mesmo é economizar. Já faz um tempo que os brasileiros mudaram os hábitos de consumo. Pesquisar antes de comprar é a alternativa encontrada pela maioria das pessoas. Com um orçamento apertado, qualquer economia faz diferença. Eu sempre procuro as coisas que estão mais em contra. Tem que pesquisar, acho que vou em outro supermercado. Tem que pesquisar porque tem muitos lugares que a gente vai sem ser o supermercado mesmo, que o produto é caro e não é de qualidade. A busca por lugares que atendam às novas necessidades de preço é grande e contribui para a ascensão de comércios como atacarejos. Segundo a avaliação da consultoria Nielsi, o atacarejo foi o tipo de loja mais frequentada pelos brasileiros em 2018. O segmento ocupava o terceiro lugar no ranking, atrás dos hipermercados. Mas a modalidade aumentou em 20% nos últimos três anos. As redes de atacarejo ganharam novos consumidores durante a crise que começou em 2014 no Brasil. E a previsão é que o segmento continue crescendo, mesmo com a retomada econômica que já vem ocorrendo. Os empresários também sentiram que é um bom negócio abrir as caixas que vinham para o varejo, vender também no atacado e tanto quanto no varejo. Então se tornou uma atividade que caiu no agrado da população, mas também é um bom negócio. Por isso eu vejo realmente que o negócio vem a perdurar ao longo do tempo. Com a grande oferta de produtos, esse tipo de comércio consegue preços mais competitivos no atacado e varejo. Mas é preciso ter a atenção na hora da compra. É importante que o consumidor possa fazer um planejamento familiar de tal forma, se vale a pena comprar quantidades maiores para ter um benefício de preço final maior. Outra coisa que o consumidor também tem que observar é que há uma concorrência entre as próprias lojas de atacarejo. Então existe diferença de preço entre lojas e lojas. Eu digo até mais, muitas vezes diferente preço entre as próprias lojas do próprio segmento empresarial. Muitas vezes uma rede tem um preço numa loja A e tem um outro preço na loja B porque atende públicos diferentes. Essa rede de supermercados de Goiânia decidiu investir no segmento e há três meses abriu a primeira loja de atacarejo. Com 82 lojas em Goiás e em Minas Gerais, a expectativa é de abrir mais estabelecimentos como esse em 2019. Nós estamos pegando uma fatia de mercado que está pouco explorada ainda aqui no estado do Goiás. A companhia com certeza vai crescer mais lojas no interior de Minas e aqui no Goiás.